Educação na Cplp A comunidade dos países de língua portuguesa evidenciou desde a sua fundação em 1996 a educação como uma das principais prioridades para o desenvolvimento de Estados, sociedades e populações prósperas. Os trabalhos desenvolvidos desde 1997 foram intensificados entre 2012 e 2014 e culminam com a aprovação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da educação da Cplp, para o período compreendido entre os anos 2015 e 2020. Cplp com sistemas educativos inclusivos, eficientes e eficazes. A educação sempre foi uma das principais prioridades da comunidade dos países de língua portuguesa. Ser uma comunidade de mulheres e homens capacitados e qualificados para o mundo contemporâneo global é crucial para a conquista dos níveis de desenvolvimento pretendido pelos Estados-membros da nossa organização. A Cplp, na Conferência de Chefes de Estado e de Governo, decorrida em julho de 2014 em Dili, Timor-Leste, alargou-se a novos Estados. A Guiné Equatorial como membro de pleno direito e a Geórgia, o Japão, a Namíbia e a Turquia, enquanto observadores associados, os quais se juntam ao Senegal e às Ilhas Maurícias. O interesse despertado pela Cplp justifica-se em muito pelos laços especiais existentes em torno da língua portuguesa, pelo importante desempenho da organização nos palcos internacionais e, naturalmente, pelos fundamentais económicos dos seus Estados-membros. A presença do português no mundo, a presença desta comunidade de língua portuguesa no mundo, é uma coisa que se faz sentir cada vez mais uma voz muito grande no mundo. É importante também que essa comunidade se revele e se concretize, nomeadamente no aspecto que é fundamental para o futuro, que é a educação. Se a língua portuguesa é o cimento da construção da Cplp, a educação poderá ser assumida como parte dos alicerces da edificação dos Estados Prósperos, sendo uma prioridade da nossa organização desde a sua fundação em 1996. Dado o caráter transversal da excelência na educação face a todos os domínios da atividade, no mês de abril de 2015 observaram-se em Deli Timor-Leste diversas atividades estruturantes deste setor. É a prossecução do lema de uma Cplp unida em prol de sistemas educativos inclusivos, eficientes e eficazes. Desde 1997, os ministros, a tutelar o domínio da educação, reúnem-se e vêm produzindo recomendações sobre diversos temas, conformando os eixos estratégicos para o desenvolvimento de ações de cooperação multilateral no espaço da Cplp. Nós estamos muito felizes por ver uma Cplp que está em crescimento, uma Cplp que na rede de educação vai aprovar o seu plano estratégico, que vai ser um elemento encorajador também para o nome a pensar na elaboração do seu plano estratégico, tendo em conta aquilo que é da comunidade e também tendo em conta as experiências do passado do setor. Uma estratégia que tomou forma em 2015 em Timor-Leste, com a aprovação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no domínio da educação da Cplp para o período compreendido entre 2015 e 2020. Este é um importante documento, configurando-se agora uma estratégia absorvente das propostas constantes nas declarações finais da 7ª e da 8ª reuniões de ministros da Educação da Cplp, realizadas em Luanda, em março de 2012, e em Maputo, em abril de 2014. Foi a necessidade de formular e formalizar definitivamente este importante quadro orientador que urgiu agendar a primeira reunião extraordinária da educação. Timor-Leste, presidência em exercício da Cplp, sublinha a importância da educação, com esta semana de intensos trabalhos em assuntos relacionados com os sistemas educativos dos Estados-membros. Estou confiante que a matéria de educação é uma prioridade para todos nós e que encerra em si, pelo seu potencial, a promessa de progresso e inclusão para todas as nossas sociedades. É com todo prazer que estamos aqui para interagirmos entre irmãos, para refletirmos sobre questões importantes. Isto mostra um espírito de apropriação das realidades ideais da Cplp. Podemos verificar que, além dos técnicos do Ministério da Educação participaram elementos da sociedade civil, certamente terão dado a sua contribuição para o desenvolvimento da educação no nosso espaço geográfico. Três dias antes da reunião ministerial, decorreu o seminário sobre o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da Cplp, aberto ao público, com contribuições dos peritos nacionais. Em nome da civilização e do conhecimento, teremos que olhar para a educação com a prioridade que ela merece. Com substância-se o diálogo sobre um elemento essencial na definição dos fatores de melhoria da eficiência e da eficácia nos sistemas educativos da Cplp. A educação assume na Cplp um papel de força motriz, de alavancagem do desenvolvimento social, de promoção da cidadania ativa e do incremento do potencial dos nossos povos. Dois dias antes da reunião de ministros da Educação, uma repleta audiência participa no Colóquio do Ensino Técnico Profissionalizante, do qual resultaram propostas concretas para fortalecer este subsistema de ensino na Cplp, ambicionando-se a capacitação e a empregabilidade dos jovens nos Estados-membros. O ensino técnico profissionalizante poderá contribuir para o aumento da produtividade, reduzindo o desemprego, sobretudo das camadas mais jovens, e com um grande impacto na redução da pobreza nos nossos países. É um compromisso do nosso país de que a matéria de educação é uma prioridade a assumir sem rodeios. Para a Cplp, a educação é um fator essencial para a transformação das sociedades, pois o crescimento económico e o desenvolvimento social estão intrinsecamente associados ao acesso, ao conhecimento e ao desenvolvimento de capacidades técnicas. Um dia após a reunião de pontos focais da educação da Cplp, decorre o primeiro encontro extraordinário de ministros da educação. Estes responsáveis dos Estados-membros ou seus representantes realçam a educação para a consolidação dos objetivos da Cplp para a melhoria das condições e qualidade de vida das populações. Para as suas qualificações no mundo contemporâneo, onde é imperativo dominar a leitura, a escrita, a lógica matemática e o raciocínio, tal como a utilização de tecnologias de informação e comunicação. O Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da Cplp, com o Horizonte Temporal de 2015-2020, constitui um documento integrador e dinamizador de atividades de educação e do ensino técnico profissionalizante ao nível da Cplp a serem implementadas no curto e médio prazo, através de programas, projetos e ações específicas. Apostamos no reforço da capacitação e valorização dos recursos humanos, cuja estratégia assenta numa nova prática de gestão e avaliação da educação baseada em competências capazes de vincular a educação ao desenvolvimento sustentável através da articulação e cernogias entre educação e cultura, saúde, formação, trabalho, que possam resultar num perfil de cidadão empreendedor e respeitador dos direitos humanos, com competências técnicas e habilidades favorecedoras do sucesso e portador de valores éticos e morais, concentrâneos com a sua cultura e identidade. O plano de ação com finalização em novembro de 2015 consubstancia iniciativas fundamentais para concretizar a causa da educação. É forte a aposta na educação da Cplp, recordando-se ainda o 19º Conselho de Ministros em Dili em julho de 2014 e a resolução sobre a qual a educação na Agenda para o Desenvolvimento pós-2015, na qual se reafirma a centralidade da educação para a erradicação da pobreza, a igualdade de género, a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e a garantia da prosperidade das gerações presentes e futuras. Para tal, os ministros deliberaram ainda o estabelecimento de metas quantificadas para o desenvolvimento da educação na Cplp, a importância da monitorização integrada e partilhada da evolução dos contextos educativos nacionais, elaborando-se periodicamente um relatório de estatísticas da educação da Cplp em colaboração com os pontos focais da educação e os peritos nacionais indicados pelos Estados-membros. A educação é hoje o principal instrumento para ampliar e consolidar os avanços sociais no Brasil. Sob o lema Brasil, Pátria Educadora, a Presidenta Dilma Rousseff colocou a educação em primeiro lugar na agenda política brasileira. Nesse sentido, também na área internacional, a educação se reveste da maior importância. O Brasil estabeleceu interlocução com vários organismos na pauta educacional, multiplicando a nossa capacidade de coordenação sobre temas de interesse mútuo. De facto, São Tomé e Príncipe, no âmbito da universalidade do ensino, há uma grande aposta no ensino técnico-profissional e no ensino superior, de garantir esta qualidade com foco especial na extensão e universalização do ensino pré-escolar, com foco especial na formação dos professores, com recurso a tecnologia e a informação, isto é, com o ensino à distância. O ensino técnico-profissionalizante é um instrumento central para o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades técnicas, bem como para a capacitação das populações da Cplp, onde se inclui cursos de formação e capacitação à distância e com recurso às tecnologias de informação e comunicação. O que é formar? Para mim, o formar é formar o homem comprometido com o futuro do seu país. Nós temos que criar centros de produção do conhecimento, onde se estudam os desafios a partir dos quais se desenvolvem questões inovadoras do Dr. Rascal. Mas este é o homem que está a estar capacitado para isso. Porque a educação é uma questão, é um fator estratégico no desenvolvimento económico e social dos nossos países. Todos nós temos de estar envolvidos na formação. Temos de ter uma responsabilidade, sobretudo na formação profissional, no caso das empresas. Surge o mandato para o Secretariado Executivo promover e acompanhar o reforço da qualidade do ensino e da formação em matéria de ensino técnico profissionalizante, com vista a encontrar mecanismos de partilha de experiências adequadas à criação de emprego e à promoção da inserção socioprofissional de jovens e adultos dos Estados-membros. A melhoria dos sistemas educativos aumenta a possibilidade de as nossas populações fazerem parte do mundo contemporâneo, caracterizado pela globalização, pela sociedade de informação e do conhecimento. Contribui ainda para a coesão social e para a dignificação da pessoa humana ao permitir o acesso ao conhecimento e ao saber. A educação é essencial para a promoção e difusão da língua portuguesa, pilar fundamental da nossa organização. Com a língua portuguesa, temos educação e um futuro global. E aí A operação e um futuro global. A ind Uz Skywalker